MÚSICA 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 Explode o coração É marinara Explode o coração Pipeira, pista, mocidade Veja a flor da tradição Serrano, império da manteira Daí está, subir a dor Da bichote, da portela e do salveiro Loura, majestade Do mar do carê A Loura, majestade Do samba Loura, majestade Do mar do carê A Loura, majestade Do samba É marinara, explode o coração Sim, é marinara Explode o coração É marinara, explode o coração Sim, é marinara Explode o coração Explode o coração Teus espíritos cantando amor Insinuante Relâmpago excessivo de presença loura Na tua vida Start litro, teu cotidiano Teu start litro, teu cotidiano Teu start litro, start litro Transforme com a televisação Do teu divino demônio pessoal Do teu basto, basto xinto 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 M-A-R-I-N-A-R-A De novo M-A-R-I-N-A-R-A É marinara, explode o coração Sim, é marinara Explode o coração Sim, é marinara Explode o coração Sim, é marinara Explode o coração Imperatica ou cidade Feita a porta, a plaza de som Teu ano, misério na bandeira Arrasta e vira dor Abril sofre na portela e no salteiro Uh, uh, uh Imperatica ou cidade Feita a porta, a tradição Sem ano, misério na bandeira Arrasta e vira dor Abril sofre na portela e no salteiro Uh, uh, uh O que eu sou que é, vem a marinara O que eu sou que é, vem a marinara O que eu sou que é, vem a marinara O que eu sou que é, vem a marinara Loura, marinara Loura, marinara Loura, marinara Loura Fausto Fawcett Kátia Braunstein, Luisa Mayer, Gisele Rosa, Regininha Marinara, explode o coração Olha aí, olha aí, só os garotos agora, hein Só os garotos Marinara, explode o coração Marinara, explode o coração Marinara, explode o coração Tá fraco, mas fora Legal, legal Bom, é o seguinte O Fausto Fawcett com Básico Instinto Tá correndo, tem um livro Básico Instinto O que é que o livro tem a ver com o show, Fausto? Bom, na verdade, nada especificamente A não ser O nome Quer dizer, tem duas coisas A presença da Luzia E da Regininha na capa Do livro E, quer dizer, uma coletânea de contos Coisas que estavam na gaveta Textos que foram de espetáculos E, no último texto, um ensaio Que chama-se Básico Instinto Dá título ao livro E fala do tema lá da letra da Sharon Stone Sobre forças que acabam dominando a consciência Mesmo o tema do filme A inteligência como uma forma de monstruosidade Agora, o que é que faz com que Essa loucura pelas louras, assim É uma coisa específica do Brasil Ou você acha que é uma coisa mundial mesmo, assim O Brasil tem um tesão O que é que tem? Não, tem, assim Duas coisas em relação Primeiro, a coisa do espetáculo mesmo, né Que, enfim, acabou Nem a gente tinha essa pretensão Da coisa acontecer dessa forma Mas acho que tem uma coisa de Saudável exibicionismo, né De festa E a qualidade das músicas, né As músicas todas compostas pelo Laufer E arranjadas em parceria com o Dessa Os dois, digamos assim, maestros aqui da banda Uma coisa super dançante, etc E a coisa das louras, claro que Em países não escandinavos Fica mais, né Patente, são mais raras Vamos dizer assim Mas se você pega a mitologia de cinema A mitologia de televisão Não tem jeito As louras estão na poliposição, sempre Pois é Agora é o seguinte Como o Fausto disse Evidentemente existe Toda essa Essa coisa que faz suar todo mundo E tem essa parte de trás Que faz suar também Muita gente Que é essa super banda Que você conseguiu reunir Assim Agora Em julho Eu vou perguntar Para o Dado Quais são os projetos E o Dado fala assim Ah, eu nunca sei O que vai acontecer Isso em julho Porque a gente acabou de gravar um programa E vai para julho Agora O Dado vem cá Você quer retificar o que você vai falar em julho? É claro, é Em julho eu vou falar o seguinte Que você me perguntou Quais são os projetos Enfim, esse show nasceu Como a gente veio aqui no ano passado Com aquele outro show Santa Clara E agora tem esse show Relativo aos shows Assim A gente continua Tem o programa na TV Que de repente vai pintar com o Fausto E o disco Assinado aqui Rock Rock it É a minha gravadora Com o André Fernanda e Marta Agora Fausto Hoje Está assinado E a gente está gravando Vai começar a gravar Semana que vem O disco Então aguardem a bolacha Básica Agora esse disco Não pode vir sem um vídeo Não As meninas estão na capa também Não tem problema Estão dentro Não, mas vai ter um pacote Programa de televisão semanal Disco Isso aí Vai ter um pacote básico Pacote básico Bom, é o seguinte Esse show Que a gente está vendo Uma parte pequena Está hoje e amanhã No Aero Anta Exatamente No Largo da Batata Em São Paulo Quinta, sexta e sábado Sábado também É isso E primeiro e dois de julho No Teatro Vila Lobos Em Brasília Ok Bom, olha Obrigado por vocês serem vindo aqui Ao programa livre Em julho tem mais Louras vitaminadas Aqui E a vocês e ao Fausto Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir Resininho Resininho